O que eu mais temi aconteceu. Peguei também, peguei também. Olha o dublê. Olha o dublê. Rapaz. Rapaz. Tá levando ninguém. Rapaz. Mano, papo reto. Isso aqui ninguém percebeu, tá? Olha o tamanho do dedo do Fábio Baca, filho. Isso aqui não é um dedo, não. Isso aqui é um pedaço de batata, filho. Tá de sacanagem. Olha o tamanho do dedo dele. Dedo calejado, filho. Dedo de trabalhador. Olha isso aqui, cara. Olha o tamanho do dedo da criança. Pô. É... É muito diferente. Tempo fundo, velho. Caraca, meu irmão. Rapaz, eu vou soltar e vou atrás. Tô vendo a hora dessa varinha fazer um... Quebrou, velho. Quebrou. Agora dá nosso de vez. E quando a vara quebra é um perigo, meu irmão. Quebrou, velho. Nossa. Que bichão. Venha. E pescou com a vara quebrada, tá? Caramba! Monstro, cara. É monstro. Muito largo esse peixe. É muito monstro. Vamos lá. Nossa. Já quebrou a vara? Cara, graças a Deus não, mano. Quebra também acabou, né? Aí acabou, né? Aí não conta nenhuma história. Aí acabou legal.